Olha, olha esse cânico! Olha! O Flávio falou que ele é marciano Ele é o que? Marciano? Marciano! Aperta a galera aqui Olha a polícia, já vai colar Já vai colar a polícia Dando um cacetete Tomando um salgadão Ai mano! E aí campeão? Vamos que vamos! E aí? Como é que foi os treinos do Diego? Foi sempre treino intenso Sempre treino pesado E graças a Deus muito técnico Muita evolução E a gente está preparado para a guerra amanhã Sempre com Deus no comando Certo Brasil? Tamo junto! Minha mãe, Dona Karina, nos ilumine amanhã nessa vitória